Bora aprender a fazer o molde para a sua cuba? Você vai precisar de um pedaço de papelão, vai colocar a cuba de cabeça para baixo e com o lápis fazer o risco. E para fazer a redução da borda no papelão, você vai tirar a medida da borda da cuba, vai fazer a marcação no papelão e com o auxílio de uma régua você vai fazer o risco e com a própria cuba você vai fazer a marcação da volta da cuba, alinhando elas nos dois riscos em todos os lados. E agora é só fazer o recorte. Com o seu gabarito pronto, você vai centralizar na sua peça de porcelanato e com a fita crepe você vai acompanhar o gabarito. Para fazer o corte no porcelanato, você vai utilizar uma serra mármore com um disco diamantado. Para fazer o corte, basta acompanhar a fita crepe, não precisa beirar muita fita crepe, porque depois você vai utilizar o rebolo para fazer o acabamento. Com o corte feito, agora é hora de fazer o acabamento com o rebolo. Para fazer o acabamento, eu utilizei uma lixadeira. Com o rebolo no grão 120. Veja como encaixou perfeitamente a nossa cuba. Com a cuba encaixada no porcelanato, eu fiz a marcação com a fita crepe. E com a serra mármore com o disco diamantado, eu risquei somente o esmalte do porcelanato na marcação. E com a serra mármore de lado, eu fui arrancando somente o esmalte da peça. E fiz a limpeza da peça e retirei a fita crepe. E com a lixadeira com o rebolo no grão 80, fui fazendo todo o acabamento. Veja como encaixou perfeitamente. Com a peça central da nossa pia de porcelanato, já com o recorte da cuba com o rebaixo, pronta. É hora de tirar a medida e fazer o recorte das demais peças. Com as peças todas recortadas, é hora de fazer o assentamento. Antes de fazer o assentamento, tem que deixar a superfície úmida. Eu vou fazer uma dupla colagem. Vou passar o argamassa na pia de concreto e também nas peças. Eu começo assentando a peça central. E com o auxílio de um nível, eu deixo a peça nivelada. Esse detalhe é muito importante. Todas as peças têm que estar niveladas. E para a peça central não sair do local, eu encaixo a cuba. E depois eu faço o assentamento das demais peças. E para deixar todas as peças niveladas, sem nenhum ressalto de uma peça paraúdo, eu utilizo o nivelador. E para finalizar, eu vou tirar a medida e recortar os espelhos e fazer o assentamento. E para fazer a borda da área seca da nossa pia, eu cortei um filete de porcelanato de 3,5 cm de largura. E no encontro das laterais, eu fiz o corte 45 graus para dar aquele acabamento. E também não podemos esquecer do corte 45 graus, da união da borda e o beral para dar aquele acabamento. E para fazer esse corte, eu utilizei um suporte que facilita muito esse corte. E fiz o acabamento utilizando uma lixadeira com um rebolo no grão 120. E no local que a borda da área seca vai ser fixada, eu fiz uma marcação com a fita crepe. E com um rebolo no grão 80, eu vim devastando o esmalte do porcelanato. Isso para melhorar a fixação da massa plástica. E para fazer a colagem dos filetes, eu utilizei massa plástica e espalhei no local demarcado. E ajustei a peça no local. E para fixar a nossa cuba de inox na nossa pia de porcelanato, eu utilizei o PU40. Passei bastante PU em toda a borda da cuba. E encaixei ela no local. E nivelei com o esmalte do porcelanato. Agora vamos fazer a colagem do beral da nossa pia de porcelanato. Para isso, eu utilizei uma fita crepe colada na borda da pia e também no beral. E repeti o processo em todas as peças. E passei massa plástica no corte 45 graus. Ajustei a peça no local e com o auxílio de um esquadro, ajustei o beral para ficar no esquadro com a borda da área seca da nossa pia. Eu fiz todo o travamento com fita para as peças não saírem do esquadro. Após aguardar uma média de 30 minutos, retirei a fita crepe. E com uma navalha, eu fui tirando o excesso de massa plástica. E com a lixa 220, eu fiz o acabamento. Veja como ficou show de bola a nossa pia de porcelanato. E com a lixa 220, eu fiz o acabamento.